Fica meses na estação e vai se acostumando. Vai, mas o corpo vai sofrendo. Cumulativo a parte de radiação, cumulativo a parte de perda de densidade óssea, com osteoporose, alterações no corpo. Nós tivemos uma experiência muito interessante na NASA com dois gêmeos, são amigos meus, que eles eram da turma 96 de astronautas, eu sou da turma 98 de astronautas, entraram há dois anos antes de mim. E é o Mark e o Scott Kelly. São gêmeos idênticos, eram, agora não são mais. Eles eram gêmeos idênticos. E aí, alguns anos atrás, o Scott foi para a estação espacial e ficou quase um ano lá. E o outro ficou aqui. Oi? E o outro ficou em terra. E o outro ficou na terra. Aí eles foram fazendo os mesmos exames com eles, uma equipe de médicos de várias universidades. Tem esse estudo, tem no site da NASA lá, nasa.gov. E aí, medindo o que acontecia com o Scott, com o Mark e com o Scott lá. E foram fazendo esses testes, esses testes, eles chegaram a uma conclusão muito esquisita, eu nem sabia que isso era possível, que o DNA do Scott teve alterações. Nossa, até no DNA. DNA. Eu não sei como que isso é possível, eu não sou biomédico, qualquer coisa assim, mas até nisso. Tem uns estudos da NASA, o pessoal pode ir lá e olhar. Nossa! Mas para você ver hoje, então, tecnicamente, eles não são mais gêmeos idênticos. Exato. Dá para você ver como o espaço muda. Isso se você pensar em voos de longa duração, voos para Marte, por exemplo, três anos. Imagina o quanto vai... Se a gente entrar em uma espaçonave e ficar, esse talvez seja o destino da humanidade. Total, né? A gente conquistar o espaço, o espaço profundo, o corpo vai ter que se adaptar. E o corpo da gente se adapta às situações que ele é exposto durante muito tempo. É porque imagina esse pessoal depois para andar, correr aqui com os ossos mais fracos. É, você tem que tomar cuidado com osso, com junta, você cresce lá. Era bom se eu mantivesse o seu baixinho, se eu mantivesse os... Você ganha, no meu caso, o seu baixinho, você ganha um centímetro, mais ou menos, que destende a coluna, né? É. Você não está mais comprimido, então destende. Um cara alto, 1,80m, ele ganha quase uma polegada. É mesmo? É, quase dois centímetros e meio. Mas, Paquito, a minha pergunta agora é se aumenta tudo lá. É, é uma boa pergunta. Uma boa pergunta, né? Que aí é uma vantagem ser a sua alta. É, mas será que dá tempo ainda com a cidade? Não, não dá mais. 39 anos? Não dá mais, não dá mais. Eu estou no limite. A má notícia é que não. Não aumenta. Não. Na verdade, é uma coisa interessante. É como baixa a pressão da parte de baixo do corpo. E esse sistema que a gente está discutindo, ele trabalha com, vamos dizer assim, com a parte hidráulica, né? Com sangue. Hidráulica. A hidráulica não funciona muito bem. Nossa, cara, então... A Hidráulica não funciona muito bem. A Hidráulica não funciona muito bem. Obrigado.